Nós fomos chamados pra uma missão De resgatar o povo da escravidão Mas sem a fé nada vai se fazer Então precisamos de ti pra vencer Vou chorar, fatigas terei Pensarei em parar, mas não vou Porque eu vou olhar Eu vou resistir Eu irei pela fé Porque eu sei E não será fácil Mas estamos aqui A devisa escolhemos Então vamos seguir Não estamos sozinhos Deus vai conduzir Não pra sermos servidos Mas para servir E não será fácil E não será fácil Mas estamos aqui A devisa escolhemos Então vamos seguir Não estamos sozinhos Deus vai conduzir Não pra sermos servidos Mas para servir Somos seus servos para caminhar Em seus caminhos Nós vamos trilhar Mas pela fé Tudo vamos vencer Desde o Senhor Que podemos fazer Caminhar Caminhar Contigo Contigo Senhor Mas não irei parar Porque eu sei Que tu Estarás Comigo E também Andarei pela fé Porque eu sei E não será fácil E não será fácil Mas estamos aqui A devisa escolhemos Então vamos seguir Não estamos sozinhos Deus vai conduzir Não pra sermos servidos Mas para servir E não será fácil Mas estamos aqui A devisa escolhemos Então vamos seguir Não estamos sozinhos Deus vai conduzir Não pra sermos servidos Mas para servir 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 A igreja Servir A pátria Pois eu sou o servo de Deus Servir Servir A igreja Servir Nossa pátria Pois eu sou o servo de Deus E Deus Vou chorar Fadigas terei Pensarei em parar Mas não vou Porque eu vou orar Eu vou resistir Eu vou resistir Não irei pela fé Porque eu sei E não será fácil Mas estamos aqui A devisa escolhemos Então vamos seguir Vamos seguir Não estamos sozinhos Deus vai conduzir Não pra sermos servidos Mas para servir Mas para servir E não será fácil Mas estamos aqui A devisa escolhemos Então vamos seguir Não estamos sozinhos Deus vai conduzir Não pra sermos servidos Mas para servir Não podemos seguir Com a ver